Esse foi o momento exato em que mãe e filha se reencontraram depois de quase 15 anos. Segundo a polícia, esse é o fim de uma história de cárcere privado, tortura e situação de escravidão que teria começado quando a vítima ainda era menor de idade. Ela simplesmente podia pegar a chave e ir embora. Mas o nosso relator de missão, ele usou uma expressão muito feliz, calabouço psicológico. A vítima não sabia discernir o que é uma cédula de R$ 2,00 ou uma cédula de R$ 50,00. Praticamente o mundo dela se resumia àquela situação de opressão, segundo os relatos de opressão psicológica e opressão física também. A empresária Francisca Daniele Mesquita Medeiros, de 38 anos, foi presa, acusada de manter a prima e também a filhada em cárcere privado, tortura física e psicológica e situação semelhante à escravidão desde os 12 anos de idade. Hoje, a vítima tem 27 anos. De acordo com as investigações, ela só tinha autorização para sair de casa duas vezes por semana para levar um dos filhos da acusada ao SEIR. A vítima não recebia salários, não podia estudar e também não tinha contato com a família. Eu só passava sofrimento lá dentro. Sofrimento, ela disse que ia arrancar meu coração com a fé. É porque ela dizia que eu não fazia as coisas direito. Muito medo. Uma vez, uma amiga minha disse que ia denunciar ela. Aí foi a polícia lá na casa dela. Ela disse que o culpado era eu que tinha denunciado ela. Te espancou? Uhum. Ontem mesmo ela me prensou na pia. O crime só foi descoberto porque a vítima iniciou um relacionamento amoroso e relatou os abusos que sofria. O homem procurou a polícia e denunciou o caso. Ela vivia para sofrer. O que ela conta é que ela vivia como um animal. Ela não recebia salário. Ela não sabe o que é uma festa de aniversário. Ela não sabe o que é Natal. É uma coisa que qualquer pessoa comum, normal, mesmo sendo de baixa renda, uma pessoa tem essa compreensão de uma festinha, de um bolo. Ela não sabe o que é isso. Porque ela vivia para servir a essa família. A mãe da menina relatou à polícia que era impedida e ameaçada de manter contato com a filha. Não vinha atrás da menina porque ela me ameaçou. Ela disse que se eu vim atrás da menina, ela me botava na cadeia. A vítima foi submetida a exames de corpo de delito e, segundo as investigações, possui marcas de agressão recentes e antigas espalhadas pelo corpo. A empresária deve ser indiciada por cárcere privado, tortura, situação semelhante à escravidão e também deve responder processos nas áreas cível e trabalhista. O IML deu indicativo no laudo preliminar de que tinha lesão na costela, lesão nos lábios e lesão na perna. Tinha lesões mais antigas, mas vai ser feito no laudo complementar. Mas há indicativos. Só este ano, 1.201 pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão em 17 estados do país. Dos casos registrados, 87,3% envolvem trabalho rural. Os números parciais de 2023 já representam metade das ocorrências dos últimos 10 anos.